Fala, meu povo galerístico do meu coração! Como vai com vocês? Tá tudo bem? Tá tudo chique? Tá tudo em riba? Tudo chique no último... Hoje, dia 20 de julho! O ano não interessa, mas é 20 de julho. Todos os 20 de julho teremos essas informações que vamos passar aqui pra vocês. Mas, hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou começar pelos alôs galerísticos. Eu sei que vocês vão ver os alô galerísticos que vai sair do vídeo, mas tudo bem. Eu quero mandar um salve para o BuYoutuber! O BuYoutuber que pintou o cabelo de amarelo no vídeo dele! Tem um banner com o cabelo azul! Ivanete de Oliveira Alves! Falando que o Todd queria me coisar eu e coisar. Mas o Todd é coisado. Explodindo a Vaca é o canal que oferece o momento beleléu do nosso canal. Neide Faria Oliveira! Um beijo para você! Neide Faria! Para o Sidão, para a Gisele, Cíntia, Simone e também para o Lucas! E para o pessoal lá do Bar Big Brother! Ingrid Monte, minha linda! Um beijo para você! Alessandro R1000! O Alessandro R1000 é novo no canal do Gore! É novo no canal do Gore! Obrigado! Seja bem-vindo meu amigo, menino! Alessandro R1000! O Todd Gamer! O Chará do meu cachorrinho! E também a Lucy's Angels que é a minha tia Luciene! Minha querida! Vamos agora para os acontecimentos desse dia 20 de julho! Hoje é o dia 202 do calendário gregoriano, dia 203 do bissexto, ano bissexto! Faltam 163 dias para acabar o ano! Hoje seria aniversário do Ernest Hemingway! Ele é escritor norte-americano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1954! Infelizmente, ele foi para o Beleléu! Ele se suicidou! Em 1940, nascia o político brasileiro Marco Maciel! Em 1948, Cat Stevens! Cantor britânico! Eu não lembro desse cara! O... O quem? O Baldo Fidiol! Ex-futebolista argentino! Nasceu no ano de 1950! Em 1950 também nasceu o... Bem amigos da Rede Globo! O Galvão Bueno! Imagino! E em 1951 o nosso querido ator Robin Williams! É ele que fez um filme que eu gosto muito que é o Pat Adams! Ele foi para o Beleléu também através do suicídio em 2014! E... Vamos agora para o Momento Beleléu! Um oferecimento do canal, Explodindo a Vaca! Mãhhh Eu fiz um Beleleu Beleleuzado hoje mais longo Porque hoje só temos uma pessoa Que eu vi aqui que interessa Os é, tu tem nobre não sei o que Ou o cara não sei o que lá Mas não fala o que as pessoas É isso daqui, pelo menos não é alguém, né? O Alan Shepard Ele foi para o Beleleu em 1998 Ele que nasceu em 1923 O Alan Shepard Astronauta norte-americano O que que faz aqui? Vamos lá, hoje Eu não falei os dias de hoje, né? Hoje seria o dia do Festival da Neptunália É, celebrando Netuno Deus dos mares e também dos terremotos Lá para o povo lá que acredita no negócio Dia, cadê aqui? Do dançarino de salão Para você que é dançarino de salão Parabéns para vocês Ah, dance bem hoje, dance muito Fica com os pés doendo e fica coisado, meu querido Né, cadê aqui? Esse negócio do Netuno que eu falei É na Roma Antiga, tá? Acho que não tem mais esse negócio aqui E hoje é dia do trabalhador Ou da trabalhadora doméstica Certo? Isso é uma data definida pela ONU E essa data, bom Tem também o dia nacional Da trabalhadora doméstica Aqui da ONU eu falo trabalhador no geral Tanto faz homem e mulher Mas o dia 27 de abril É o dia da trabalhadora doméstica Porque é o dia de Santa Zita Ela que é a padroeira Das trabalhadoras Nas casas das outras pessoas Esse dia do negócio Da data da pessoa Que trabalha nas casas Dos domésticos É o seguinte Ela foi firmada nos Estados Unidos Há 95 anos Já falava das lutas Por direitos iguais e tal Mas tem uma história Que não sabe se é verdade Ou se não é Do Joy Paul Simon Que em 1921 Ele trabalha na casa de um povo Lá na, como chama a cidade mesmo? Young Gardenant Lá na Califórnia Aí fazia tempo que ele trabalhava Ele precisava de um descanso Ele precisava visitar a família Que morava longe E os patrões Não, não Você não pode forgar Se você forgar Não vai ficar sem quem trabalha em casa Então não dá Aí um dia lá Ele recebeu uma carta Vamos com a filha dele Estava doentinha demais E ele precisava visitar ela Ele falou E agora o que eu faço? Se os patrões não me dão o negócio Não me coisar Aí falou assim Ele inventou Que Cadê aqui Que entre os dias 21 e 22 de julho Era dia do serviçal Então As pessoas Os patrões Os empregadores Tinha que dar uma forga Para essas pessoas Que trabalhavam nas casas Porque senão Eles iam ser julgados na corte A corte naquele tempo Era o tribunal lá do lugar Aí ia ser julgado na corte E ia dar problema Aí Os patrões Ficou meio assim Ressabiado E ele foi Esparramou a conversa E todos os outros empregados Falou para todos os patrões E todos os patrões Com medo de ir para a corte De, sei lá Perder dinheiro Isso é enforcado Ir para guilhotina Aí eles dêem o negócio Para os caras Aí ficou O dia 22 de julho Como o dia Do empregado doméstico Ou do serviçal Como eles diriam antigamente Então devem Vocês Que a coisa doméstica Não é feriado Não é nada Aqui no Brasil Principalmente E em lugar nenhum Não é Mas vocês devem Pelo menos essa lembrança Para o Joe Paul Semen É Semen Joe Paul Semen Isso daí Ele fez isso lá em 21 Já tinha um jeitinho brasileiro Lá nos Estados Unidos Ai meu Deus do céu As comemorações importantes De hoje No ano 365 antes de Cristo O templo de Artemis Em Efeso Uma das sete maravilhas Do mundo Foi destruído Por um incêndio criminoso É Os caras foram lá E falaram assim Não, não Essa maravilha do mundo Vai ter que riscar do mapa Foi lá e pôs fogo no negócio No ano 285 Isso já depois de Cristo O Diocleciano Agora eu não sei Porque aqui está escrito 365 antes de Cristo No ano 285 Não está falando nada Mas tudo bem César O Diocleciano Nomei o Maximiliano Como César Porque lá sim Tipo, você foi Você foi graduado Você muda de nome Você chama César agora Como co-governante de Roma Eu estava vendo ele Deu umas beiçadas Deu uns negócios Mas era até que governou Legal com o cara No ano de 365 Grande parte do Mediterrâneo Oriental Nomeadamente Alexandria Creta E da Líbia Foi destruído Por um violento sismo Já ouvi falar Da biblioteca de Alexandria Esses negócios Eu acho que Alexandria Não existiu Mas os caras estão falando Que tem aqui Atlântida também Não sei Mas os caras estão falando Vamos coisar Em 1718 Assinado o tratado De Passarovitz Esse tratado de Passarovitz Não tem nada a ver Com passarinho Eu perguntei lá O que que era O que que é esse Passarovitz O Google não soube me dizer Eu não soube perguntar Eu não soube pesquisar Mas é entre o Império Otomano A Áustria E a República de Veneza Então em 1718 Foi tratado aí Foi assinado o tratado De Passarovitz Os passarinhos da vida Devem saber O que que tá pegando E tem aqui uma data Que eu acho isso daqui Meio coisado Mas pra quem acredita Tudo bem Eu resolvi fechar com ela Que em 1969 Às 2 horas e 56 minutos Lá da área dos Estados Unidos O astronauta Dizem Que o astronauta Neil Armstrong Se tornou a primeira pessoa A caminhar na Lua Eu já falei pra vocês Particularmente Não acredito nesse negócio Da Lua aí Daí pra mim É furada É balela É conversa Pra boi dormir Né Mas quem acredita Tudo bem Fala Ah é o Lua com o Guarnão Eu não acredito E acabou Não adianta Não vai querer Não vai me convencer Ontem eu assisti Um monte de programa Falando negócio de Lua E ficou pior ainda Agora que eu não acredito Mais mesmo No History Passou um monte de coisa E hoje Dia de São Daniel São Lourenço De Brindisi Santa Prachedes E São Victor De Marsella Como eu já disse O nome dos povos galerísticos O BuYoutuber Ivanete de Oliveira O Explodina Vaca A Nete Faria A Ingrid Monte Alessandro R. Mil Também o Todd Gamer E a Lucis Angel Que é a minha tia Luciene Eu quero desejar pra vocês Um bom dia 20 de julho Aguardar vocês amanhã Pedir pra vocês Que não saiam do canal Vai ter vídeo aqui Vai ter vídeo aqui Aqui ó Vocês vêem os vídeos aí Deixa o like Deixa o comentário Faz o que vocês quiserem O que vocês não quiserem Vocês não precisam fazer Ok? 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 Vamos embora galera Vamos embora? Não, eu vou embora Mas vocês vão ficar no canal ainda Ok? Vai balangar aqui Porque eu vou ter que desligar a câmera Eu vou ter que desligar a câmera